Tenho uma palavra pra você, não desanimes. Tudo o que você pediu a Deus, já está vindo. Esses dias eu te vi chorar, num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo. E ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo pra minha alma. Enxugue essas lágrimas no rosto. E tenha calma, vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo. E ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo pra tua alma. E emxugue essas lágrimas no rosto. E tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo o que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar